Fala galera, beleza? Eu sou o Otavio e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago pra vocês 7 maiores falhas da versão 1.16. Então, bora lá! Todos nós sabemos que a cama é um dos itens mais importantes do jogo. Com ela você consegue dormir e passar as noites evitando morrer pros monstros. Mas caso você tente dormir estando dentro de um carrinho, o seu personagem vai dormir no chão. Realmente é uma falha muito bizarra que acontece e acaba sendo até engraçado. Essa falha também acontece quando você está dentro de um bote e tenta dormir. O seu personagem vai dormir no chão ou em cima do bote como aconteceu aqui comigo. A pior coisa que pode acontecer quando a gente está explorando é a gente morrer por queda. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma falha que pode resolver esse problema. Caso você estiver caindo em algum lugar bem alto, você pausa o jogo, sai do seu mundo e entra de novo. E olha só o que aconteceu. Não aconteceu basicamente nada. E aí a gente pode voltar a explorar normalmente como se nada tivesse acontecido. Essa falha realmente é muito boa porque ela pode te ajudar a salvar seus itens. Se você estiver explorando por aí e quiser encontrar uma forma mais fácil de encontrar minérios e tudo mais, você pode simplesmente usar esses itens aqui. A composteira, um pistão e uma tocha de redstone. Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso. Basicamente vocês vão colocar a composteira no chão. Depois isso vai entrar dentro dela, dessa forma. Quebrar mais um bloco aqui em cima. Colocar uma tocha de redstone. E depois um pistão. E pronto. Olha só que da hora. Basicamente a gente vai conseguir ver por dentro dos blocos. Aqui do meu lado temos uma dungeon. Talvez sem essa falha eu poderia demorar horas pra achar uma dungeon tão rápido assim. Todos nós sabemos que no modo espectador você consegue atravessar todos os blocos. Mas se você tiver com essa câmera de terceira pessoa e mirar por um portal, as partículas do portal irá sumir. O que realmente é algo muito estranho que existe nessa versão. Isso acontece com o portal do Nether e também o portal do End. Ou seja, eu consigo ver o bloco de terra embaixo do portal. Olha só que bizarro. Como eu falei anteriormente, nós conseguimos atravessar qualquer tipo de coisa com essa câmera. Com esse modo. Porém se tiver algum carrinho andando e você encostar aqui nele, ele vai bater em você. Olha só. Realmente são coisas que não dá pra entender. Já que estamos falando sobre carrinhos. Ao colocar um trilho no chão, você pode colocar carrinhos pela lateral. Sendo assim você consegue colocar mais um carrinho em apenas um bloco. Ao empurrar o carrinho, o carrinho vai começar a deslizar pelo mapa de uma maneira muito diferente do que o normal. E olha só que da hora. Ele só parou aqui porque caiu nesse buraco. Se o chão realmente fosse completamente liso, ele iria deslizar pra sempre. Vou fazer mais uma vez aqui o teste pra vocês verem que é verdade. Olha só. Coloquei o trilho. Agora eu venho aqui na lateral e começo a colocar vários carrinhos. Pronto. E agora basta empurrar. E olha só. Olha só que da hora, mano. O carrinho começa a flutuar e andar. Olha. E não para, mano. Só parou aqui, parou alguns ali. Caiu embaixo d'água e continua andando ainda por cima. E olha só que bizarro. Tem mais umas falhas aqui do mapa, né? Ninguém sabe dizer o porquê acontece isso, mas é bem da hora. Aqui no Nether foi adicionado diversas coisas nessa versão. Inclusive novos mobs e novos biomas. Mas eu vou estar falando aqui pra vocês do Strider. Que é esses bichinhos que estão atrás de mim. Esses bichinhos são completamente inofensivos. Ele não faz mal a ninguém. E a sua principal função é você conseguir montá-los em cima deles. Inclusive, alguns deles já spawnam com a cela em cima, pronto pra você montar. E com a vara de pesca com fungo distorcido, você consegue fazer ele andar. Sendo assim, você pode guiar ele pra onde você quiser. Caso você aperte o botão direito do mouse, ele vai começar a andar um pouco mais rápido. E ele também ganha mais velocidade quando está em cima da lava. Porém, se você precisar sair do seu jogo e for entrar novamente, veja só o que vai acontecer. É isso mesmo. O seu personagem, ele vai entrar pegando fogo. Ou seja, se você estiver dentro de um Strider e precisar sair, não saia em cima da lava. Vá pra um lugar mais firme e aí sim você pode se conectar tranquilamente. Exatamente dessa forma. Aqui já não teria mais nenhum risco. Meu Deus, tá cheio de bicho aqui. Vem cá Strider, vem cá Strider, volta pra mim. Vambora, vambora. Corre, corre Strider, corre, 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 corre. Bom garoto, bom garoto. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu, cara? O Blaze me matou. Ah não. Bom galera, então essas aí foram as maiores falhas da versão 1.16. Lembrando aí que se você gostou, deixa o like aí e compartilha com seus amigos também pra eles saberem dessas falhas. Eu sei que o vídeo de hoje foi bem curtinho, mas não se preocupe, amanhã teremos um novo vídeo que talvez será uma curiosidade ou então alguma coisa bizarra no Minecraft. E também, lembrando aí se não for inscrito ainda, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Bom, então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos e falou.